Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou conferir com vocês o teaser das novas Skins Projetos do League of Legends. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E bora aqui pro vídeozinho. Pra você conferir isso é só você dar uma olhadinha no Twitter do League of Legends. Eu vou deixar o comentário fixado no topo desse vídeo com o link do Twitter e vamos conferir rapidão o teaser das Skins Projetos do Loozinho. Tá ficando bonito! Legal, legal, legal. Quem que vocês acham que é esse campeão que segurou esse bastão aqui, né? Deixa eu pegar aqui na foto. Ó, quem que vocês acham que é esse campeão que tá segurando esse bastão? Deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo quem vocês acham que é esse campeão que tá segurando o bastão aqui do teaser das Skins Projetos de 2021. E comenta quais campeões vocês gostariam que aparecessem como Skins Projetos. Amanhã devemos ter revelações de novas Skins. Então provavelmente no PBE já vai ficar disponível as novas Skins a partir de amanhã. E eu vou trazer tudo pra vocês nos próximos vídeos do canal. E deixa um comentário aqui pra eu ficar sabendo quais campeões vocês gostariam que ganhasse Skins Projetos. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho. Se vocês gostaram do meu video, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo. Segue as redes sociais do canal que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo. Clica no Facebook, no Instagram e a Twitch. E é isso. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!